Bendito seja, pessoas que estavam dominadas por um espírito de impureza, até você estava rezando, pedindo o dom da castidade, o Senhor te deu esta graça nesta manhã, eleve mais uma vez os seus braços, que todos os espíritos malignos que dominam a sua vida, sejam prostrados agora aos pés da cruz do Senhor, é o Senhor quem está prostrando, não somos nós, é o nome de Jesus, é o poder de Jesus, a mão do Senhor toca sobre muitas pessoas depressivas, ansiosas, tíbias, pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que estavam prostradas, prisioneiras de sentimento de culpa, mas de modo especial, pessoas que traziam depressões profundas, noites escuras, intermináveis, eu vejo do costado, do ombro esquerdo do Senhor jorrando sangue, e o Senhor me dá um número, ele diz que, não é menos que 30 mil pessoas, que ele está curando de depressão nessa hora, receba a libertação em nome de Jesus, o Senhor cura pessoas que sofriam de atrofia muscular, pessoas que sofriam de colapso nervoso, pessoas que sofriam de problemas neurológicos, Deus está curando pessoas que sofriam de pessoas, pessoas que sofriam de pessoas que sofriam de pessoas, pessoas que sofriam de pessoas, enrolava a língua, desmaiava, Deus está curando você agora, receba a cura, mas eu vejo o Senhor fazendo ainda nessa linha, que ele falava com a salete, O Senhor está libertando muitas pessoas espiritualmente Pessoas que se deram a magia negra Pessoas que se deram a evocação de espírito de sete flechas De pombagíria Pessoas que fizeram evocações de espíritos de mortos Trabalhos em cemitérios Deus está libertando você pelas chagas do seu peito aberto agora Joga sangue pelas chagas dos algozes Joga sangue e você está livre de toda essa maldição Glória a Ti, Jesus Glória a Ti, Jesus Senhor, nosso e meu coração Pessoas que não conseguem olhar para a cruz Porque nós estamos vivendo um tempo Em que essa brecha da visão está sendo cada dia mais contaminada Pelas imagens da televisão Por outras imagens Olhemos todos agora para a Santa Cruz de Cristo Visualiza o sacrifício do Senhor Por onde jorram esses rios de misericórdia Por onde jorra esse sangue Que liberta você, irmão, de toda a prisão Das imagens De toda a prisão visual De toda a contaminação que entra pelo nosso olhar Porque o olhar do homem e da mulher que está distante de Deus É um olhar contaminado É um olhar viciado Em harmonia com essa palavra que nos diz hoje Que Deus é luz Nós queremos olhar para a Santa Cruz E dizer que a Cruz de Cristo é a nossa luz A Cruz Sagrada é a nossa luz Olhe para a Cruz de Cristo A Cruz Sagrada é a nossa luz A Cruz Sagrada é a minha luz A Cruz Sagrada é a minha luz Não seja o dragão meu guia Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Bebe tu mesmo dos teus venenos Cantemos Jesus Jesus Eleve seus braços Jesus Como o vitorioso Jesus O alma liberta Jesus 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 Força Jesus 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 Mais forte Jesus 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 Jesus, só você, Jesus, 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 é o clamor do seu povo, Senhor, Jesus, acorde o teu povo, Senhor, cura o seu povo, Senhor, força, Jesus, 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 minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, meu Jesus, meu Jesus, minha alma tem sede de ti, 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 meu Jesus, minha Minha alma tem sede Minha alma tem sede Minha alma tem sede Vestir Deus é capaz de trocar Vem nos mortir Abre mares pra que possas Atravessar Que abra a mente dessas pessoas Pra que elas possam descobrir que a vida vale a pena Eu como comunicador, como padre Eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo